Vem cá, tá pegado os direitos, vem cá, tá pegado os grandes anos 20 campeões ao treinar do jogo, tá cursando o resultado dos gravações Tá dentro do final desse jogo Cê tá querendo, vaibenefimando o jogo Cê tá querendo, vai vendo o jogo Cê tá querendo pra fazer pra fazer uma primeira pista? Cê tá querendo... Não, mães tem ali, vou escrando, me escendo Tchau, tchau.